Ao nariz de Cristiano Ronaldo encara as semifinais da Champions League da Ásia diante do Al-It-Had, Dikantê e Benzema. Nosso calendário tá nesse esquema, é jogo de ida e volta e olha só o outro confronto, Yokohama Marinos vs Al-Ali Saldi. O Al-Ali Saldi é o time do Firmino e olha como tá o robozão, 35 partidas, 34 gols marcados e 13 assistências. Porém a gente tá lutando pra não se aposentar hoje, porque justamente já assinamos um pré-contrato com o Real Madrid, mas o jogo tá insistindo em aposentar o Cristiano. Eu espero que a gente consiga evitar isso. O Kantê tá no jogo, mas também tem o Fabinho, o brasileiro e o Romarinho revelado pelo Corinthians. E tem também o Marcelo Groi, lenda aí do gol do time do Grêmio. Bora lá então rapaziada, primeiro jogo é fora de casa, tem então um grande resultado pra gente buscar a final jogando no nosso estádio. E se eu não me engano a decisão será em jogo único. Em tabelinha tem chegada, Cristiano Ronaldo já dispara, pede essa, vamos lá robozão, pra cima deles. Cortou pra dentro, cavou ela no cruzamento pro Pete Martínez. A ideia era muito boa, quase deu gol pro Alnars. Tem mais um cruzamento e esse vem no travessão a cabeçada do Ziyech. O Alitrad tenta, Cristiano tá pressionando por aqui, mas o maluco não pressionou de lá. Deixaram eles saírem de boa. Segundo tempo rapaziada. Precisamos meter um a zero, a gente tá controlando o jogo por enquanto. O Alitrad ali não tá passando do meio campo. E tem bola, nas costas da defesa, Cristiano, na trave, Ziyech. Ziyech no rebote, é bola na rede. É gol do Alnars. Olha a jogada aí do meio campo. Tentamos meter um golaço, né, chutando forte ali pra assustar o goleiro. O bola explodiu na trave e de certa forma foi como uma assistência, né. Contou uma assistência aí pro Cristiano Ronaldo. Tem mais. Aí robozão, Ziyech passou. Toma ali bola. Vem com paz, Ziyech. Calcanhazinho, véi. Demorou tocar. Agora pode ter um cruzamento. Cristiano tá ligado na parada. Se vier aqui é melhor. Mete um calcanha. Cristiano pintou pra bater, pra bater e fazer. Robozão, robozão. É gol do Alnars. É mais um dele. Rumo aos mil gols na carreira. Cristiano não desperdiça. Bate rapidinho, véi. Isso. Só rola pro pai. Aí o robozão. Preparou. Não, não, não. É falta, véi. Não tem o que discutir. Fabinho já chegou chegando. E a gente vai ter essa bola. Cristiano no esquema. Vamos ver qual é. Pediu. Ah. Tava sozinho, mano. Tem mais. Tem mais, robô. Puxa pra direita. Bati pro gol. Desvia na zaga. E o juizão sequer deixa aí o contra-ataque, né. O escanteio. Fim de jogo. A gente bate o All It Hard por 2 a 0. O time deles não jogou nada. Benzema não apareceu no jogo. Seguimos jogando vários jogos ali. 26ª rodada do Campeonato Asiático. E o Cristiano tem 37 gols em 38 jogos. Vamos lá então, hein. Jogando em casa com uma vantagem que podemos perder até por 1 a 0 de diferença. Um gol de diferença que estamos na decisão da Champions. Falta sofrida pelo CR7. É o Brozovic na cobrança. Deixou pro Talisca. Que golaço. Anderson, Talisca. Batida perfeita. Sem chance pro goleiro. Aliás, o goleirão ainda tocou na bola. O negócio agora é tentar disparar ela pro contra-ataque. Cristiano escorou. Tabelinha acontece. Vai, robôzão. Tentei emendar. Volta de novo com a gente. Tá o Talisca. Isso, Talisca. Isso. Antecipamos o zagueiro, mas mandamos pra fora. Mais, mais. Vamos lá, Alnars. Vamos lá. Bota essa bola na frente. Cristiano Ronaldo. É do Alnars. É mais um dele no campeonato. O artilheiro supremo da Champions League, seja europeia ou asiática. Ele mete gol. Mas aí, time do Alnars. Aliás, do Alnars. Do Benzema. Sofre uma falta. Bateram rápido. Benzema tá pedindo. O cara não toca. E golaço. Caraca, que golaço. Bola bateu na linha. Travessão, linha, travessão. Até que foi na rede. Time já vem. Anderson, Talisca. Meteu ela no meio. O Cristiano Ronaldo. Mais um do Robozão. Pra completar 39 gols em 39 partidas. Ele tá um absurdo. Chegando aí próximo dos mil gols. A gente tá nessa busca. Já passamos dos 900. Robozão. Vamos lá. Papai Cris puxou pra canhota. Solta a bomba. E ela explode na trave. Contra-ataque é todo nosso. E agora, moleque, emenda. Emenda o lançamento. Bota ela na frente. Cristiano deu uma esperadinha. Tava impedido. Agora é posição legal, bebê. Só manda. Manda pro pai. Vai. Isso. Preparou. Bateu em cima. É toa de novo. Vamos lá. Deixa no Pit. Toca no camisa 12. Preferiu no Cristiano. Vamos lá, Pit. Toma essa. Demorei tocar. Mais um contra-ataque. Bola lançada pro Robozão. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele segura. Ele sofre a falta. Olha, vamos deixar a gente bater essa, moleque. Então, vamos lá. Vamos caprichar. Robozão na bola. No travessão. Que ficou na linha. Defesa afasta. Sobra de novo. Cristiano quase guarda o primeiro de falta. Opa. Mais uma falta, hein. Juiz vai voltar o lance que a gente tomou o tranco ali. Cara, de novo o Robozão. Acertou o travessão naquela hora. E agora vai ser a Redina. Ai, mano. Um pouco alta demais, né? Quatro minutos de acréscimo. Tem bola pro papai. Papai Cris. Volta nele, mas sem vantagem. O pai tá sozinho, bebê. Não quiseram tocar. E vai terminar. Fim de papo. Estamos na nossa primeira final de Liga dos Campeões Asiática. Eliminando o time do Fabinho, do Benzema, do Kantê. E também do Marcelo Gro e do Romarinho. Tantos jogadores aí conhecidos. E vamos encarar o time do Firmino. O Alisaldi, que eliminou o Yokohama por 5x1 no agregado. E curioso, ó, que o Cristiano não tá sendo convocado pra seleção portuguesa. Foi ali o Brunzovich e alguns outros jogadores, mas sem robozão em Portugal. Conquistamos também a Copa Asiática 5x2. Pois é, mais um título pro Alnars. E o Cristiano tem 42 gols em 41 jogos. E essa Champions League, ó, tem ida e volta. Cristiano tá dando entrevista ali após o título da Copa. Mas a final da Champions tem dois jogos. E o Firmino tá como titular do time. Não é só ele, né? Tem o Mahers ali que é bom. O Max Min também é muito bom ali na esquerda. O Ibanez brasileiro. Cara, time forte, hein? Mendy no gol. Vou te falar. Olha a traça. 100% original aqui no patch da equipe BMPES. Vamos lá, time. Pode ser nossa primeira. Passaram ali do QC. Cristiano tá pedindo ela pra emendar pro gol. O Mendy! Sensacional o chute. E a defesa também. Essa aí merece replay, ó. Chegou na boa, né? Brozovic tocou. Cristiano emendou. E o Mendy espalmou. Tentar o movimento aqui pra meter essa bola na rede. Ela vem na feição pro Cristiano Ronaldo! É gol do Alnars! Abrimos o placar na decisão da Champions. Cruzamento perfeito. Cristiano de cabeça. Aí o Mané tá indo pra linha de fundo. Tá o Cristiano Ziyech. Mergulhamos, mas não achamos nada. Acaba aí o primeiro tempo. Vantagem 1x0. Primeiro jogo é mando de campo dual. Ali, salde. É o robôzão. Já na qualidade pra dar início a mais um ataque. Abriu ela. Encosta. Bola pro Mané. Tô passando o Manézinho. Vem bola pro Papai Cris. Vai pra cima deles, Cristiano. Tenta esconder essa aí. Escondeu! Bateu! Pra fora. Ziyech. Já abriu o lance. Cristiano na área. Tua robôzão! De cabeça de novo. E o Mendy defendeu. Vai acabar o jogo ali. A vantagem é boa. Mas a gente teve as chances de meter o segundo gol. Tá maneiro demais. Com o mosaico e tudo. Bola rolando pra decisão. Firmen não mala. Andrão cavou essa falta, cara. Cavou uma falta ali muito frontal. Não é ele quem bate. Quem bate é o Mahers. Vem pra batida de canhota. Explodiu na barreira. Bora, time. Bora. Cristiano já abre o jogo. Vem que vem, Brozovic. O Pitty tá passando. Bola pra ele. Vai, Pitty. Vai, 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 vai. Que é tua. Rola na frente. Cristiano dominou. Não deixou sair. Cavou o pênalti. Penalidade máxima pro time do Alnars. E é sofrida pelo cara. Cristiano Ronaldo. Aí vem. Vem quente, pai. Pênalti claríssimo. A gente até torceu o tornozelo ali. E é o Robozão na bola, hein. Tem que caprichar. Tem que caprichar. E caprichar bonito. Vem Cristiano nela. Preparou. Bateu de cavadinha no cantinho. Tirou onda. Cristiano Ronaldo. É gol do Alnars. E pode ser o do título. No pênalti sofrido. E na cobrança mais do que perfeita. Chega junto, goleiro. Chega junto. Aí o Robozão já vem buscar o jogo. Ele quer mais. Ele quer fazer história. Já tem um recorde de gols numa única edição da Europeia. E agora está conseguindo isso também na única edição da Champions League da Ásia. Impressionante. Aí já tocou. Chama de tabela. Distribui. A bola é boa. Corre o pai. Vem por cima. Vai fazer. Não faz. A bola sobrou com o Robozão. Vamos para cima. Vai, Cris. Vai, papai. Vai, papai, Cris. Espera de repente um toque ali. É, não deu. Vai acabar o jogo aí, rapaziada. Pode apertar, juizão. Somos campeões da Liga dos Campeões Asiática. E estamos aí garantidos no Mundial de Clubes, hein. Quem sabe a gente conquistando o Mundial ou chegando forte, podemos eliminar a chance de aposentadoria do Cristiano Ronaldo. É algo que não é a gente que tem controle. Depende aqui do jogo. E a gente quer jogar no Real Madrid. Vamos ver se vai dar bom. Quem vai levantar é o Luiz Gustavo. Ele levanta. A taça aí da Liga dos Campeões Asiática. Que, vamos ser sinceros, é uma taça muito feia. É feia demais. Tem um anúncio agora do melhor jogador do mundo. Deram o prêmio para o Mbappé. Terminou a Liga Asiática e o Cristiano está na seleção dos melhores jogadores. E chegamos ao Mundial de Clubes. Se liga, tem Real e Al-Ali. Tem Al-Nars e Independente Del Valle, que venceu a Libertadores. Artilheiraço isolado com inacreditáveis 17 gols contra 10 do Benzema na Champions. Já na Liga Asiática, também foi artilheiro disparado com 25 gols. E na Copa, aí ele não ganhou, né? Ficou lá em terceiro com 3 gols. Mas é isso, mano. Vamos fazer de tudo para a gente ganhar esse Mundial. E quem sabe evitar a aposentadoria do Cristiano. Para que a gente possa ir de vez para o Real Madrid, como assinamos um pré-contrato. Tamo junto sempre e até a próxima!